Quase 60 mil pessoas e cerca de 470 mil hectares de cultivo foram afetados pelas inundações que nos últimos dois dias alagaram o estado de Assam, no nordeste da Índia. A Defesa Civil detalhou que as inundações danificaram até o momento dois diques, uma ponte e uma estrada na região, e também afetaram 92 aldeias nos distritos de La Kimpur, Karinganji e Darang. O Departamento de Meteorologia da Índia alertou que fortes precipitações ainda devem acontecer nesta região do país e que a situação só vai melhorar daqui a três ou quatro dias. Se aproxima o período de monções na Índia, época do ano marcada por fortes chuvas e outros incidentes meteorológicos, e que costuma durar até agosto. Mais de 10 mil pessoas morreram na Índia em 2015 devido a fenômenos naturais, como tempestades elétricas e inundações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL